Oi, meus queridos, tudo bem? A receitinha de hoje é esse bolo, o queridinho do momento, todos estão fazendo, né? Que é o bolo alagado, ou afogado, ou atolado, ou bolo gelado, né? Tem vários nomes. O importante é que é delicioso. Hum! Hum! Muito bom, gente! Já clica no gostei e vamos para o vídeo. Então aqui eu tenho quatro ovos, vou colocar uma pitada de sal e meia xícara de açúcar. Açúcar de sua preferência. Vou bater por três minutos. Vou acrescentar meia xícara de leite, duas colheres de sopa de óleo, uma colher de chá de essência de baunilha. Vou acrescentar a farinha de trigo, uma colher de sobremesa de fermento. Você faz o bolo que você é acostumado a fazer mesmo, do seu gosto. Ou até mesmo aquelas massas que já vêm prontas, que você só acrescentar ovo e leite, né? Dá certo também. Vou pôr nessa forma untada e enfarinhada. Com a sua ajuda, em breve o canal chegará a sete mil inscritos. Vou levar no forno a 180 por uns 30 minutos. Depende do forno de cada um. Fazer a calda do bolo. Colocar um leite condensado. Uma xícara de chá de leite em pó. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um gostei, para fortalecer o canal. Não paga nada, mas vai me ajudar bastante. E me fala qual é a sua cidade, para a gente mandar um abraço. Uma caixinha de creme de leite. Um vidro de leite de coco. Vou acrescentar 200 ml de leite quente. Vou colocar um pouco dessa calda aqui. Vou colocar a massa. Vou dar uma furadinha nessa massa. Vou colocar o restante da calda. Vou tampar e levar na geladeira por pelo menos 6 horas. Vou acrescentar uma xícara de chá de chantilly bem gelado. Meia xícara de leite condensado. Duas colheres de sopa de leite em pó. Você pode avaliar meu vídeo curtindo e deixando um comentário. Meia xícara de leite. Olha como ficou. Vou colocar o saquinho. Olha como ficou. Tá bem alagado, né? Vou colocar um pouco de coco ralado. Colocar o chantininho. Colocar o chantininho. Colocar o chantininho. Colocar o chantininho. Se você assistiu o meu vídeo até agora, pode me ajudar a crescer se inscrevendo no meu canal. A decoração é a gosto. Se você quiser só espalhar um pouco do chantilly e cobrir com coco ralado, também fica ótimo. Tchau. 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 Tchau.